Construída no século XVI, a Igreja da Matriz é o símbolo histórico do município. Aqui na paróquia são comemoradas datas importantes para Lauro de Freitas, como a festa do padroeiro e a emancipação da cidade. O padre Juracy, responsável pela paróquia há seis anos, ressalta a importância da edificação para o município. A história da nossa paróquia começa a ser construída no século XVI e passa a ser paróquia no século XVII. Uma obra dos jesuítas e é uma das primeiras paróquias da Arquidiocese Primais do Brasil. Então ela tem todo um valor histórico. E tudo o que acontece hoje em Lauro de Freitas nasceu em torno da igreja ou da paróquia Santo Amaro de Pitanga. É esse realmente o grande estímulo que a gente tem. Então com isso há uma devoção e uma dedicação do povo a esse tempo. Hoje tombado, há muitos anos, ela é tombada pelo IFAM. E nós encontramos dificuldades justamente para a reforma. Primeiro pelo IFAM, porque temos que aprovar tudo no IFAM. Segundo, falta de recursos. E esse patrimônio que é, assim vamos dizer, a beleza da cidade, nós podemos contar com o apoio da prefeitura, que graças a Deus está investindo. A única coisa que eu digo assim está lento, porque nós precisamos avançar para a festa do padroeiro, para a festa do final do ano. Fora isso, nós contamos com apoio. A Secretaria de Infraestrutura tem nos acompanhado. Por conta da idade da construção, os empreiteiros têm encontrado dificuldades na obra. E para mim é assim, um desafio e muito difícil de saber que é um patrimônio histórico. 460 anos de paróquia aqui, nosso município representa nosso município, a história da gente. E eu tive muita dificuldade no início de encontrar uma empresa que fosse, que se adequasse a esse tipo de obra, a essa estrutura da igreja. Eu tentei com a primeira empresa, eu não consegui, agora achei a segunda empresa. E a gente está junto com o IFAM, para e passo, tentando. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um desafio e vamos fazer o melhor possível para a igreja, deixar ela bem bonitinha. Bom, como o secretário já falou, é uma reforma que requer muita delicadeza, né? Muita finês, porque é um patrimônio histórico, são peças antigas. Então, ao mesmo tempo que a gente vai mexendo, a gente vai encontrando as dificuldades, entendeu? Madeiras muito antigas, com peças que são difíceis de achar, certo? A data que a gente tem de cronograma seria 28 de dezembro. Porém, a gente tem que ir visualizando como está o patrimônio, o objeto. Apesar dos empecilhos, a expectativa é de que a reforma beneficie toda a cidade. Não, o resultado final, ele tem que realmente, como objetivo, favorecer a história da nossa cidade. Nós temos, que eu saiba, que eu saiba, apenas mais um patrimônio tombado, mas o primeiro monumento que temos na cidade é a Igreja Matriz de Santo Amaro de Pitanga. Por isso, valor, a dedicação.